Um estudante de psicologia foi para a faculdade e de repente teve uma surpresa. Os caras macaquearam o carro dele e levaram objetos, as rodas do carro dele, deixando o carro pendurado em uns pedaços de tijolos de concreto que estavam ali nas proximidades. A cara de pau dos bandidos foi muito grande, viu? Olha, Camargo, o Henrique Barroso é estudante de psicologia, que estava na aula e quando saiu aqui fora, o que aconteceu aqui, Henrique? Então, eu estava na aula e uma funcionária do administrativo veio perguntar quem tinha deixado o HB20 branco na frente da clínica odontológica da própria faculdade, que é aqui na lateral. Eu falei que era eu e ela falou que tinha acontecido um furto. Quando eu vim aqui acompanhando ela até o veículo, eu vi que tinham roubado as duas rodas de trás do carro. Ele estava meio que na diagonal, quase que jogado no meio da pista, dando a entender que eles levantaram o carro, pegaram a roda e jogaram de qualquer jeito. E colocaram um bloco de concreto embaixo, só para a lataria do carro não ficar diretamente na pista. Você sempre deixa aqui nessa rua, né? Eu sempre deixo, desde que eu comecei a estudar aqui na faculdade, eu deixo nessa rua lateral aqui, porque eu chego meio que em cima da hora e é o único local que tem vaga. Todos os meus amigos também deixam os carros aqui. E até então, nessa parte aqui, eu não tinha conhecimento de ter acontecido algum furto. Mas eu sei que aqui nas redondezas da faculdade, até algumas semanas atrás, roubaram também as rodas traseiras de um outro HB20 na própria Faria Lima, na Avenida Movimentada, aqui na frente da faculdade. Parece que é encomendado. É, parece que eles já viram que dá certo vir aqui, que não tem uma certa segurança, ou não tem patrulhamento. Então é certo vir aqui, roubar a roda e ir embora e não vai acontecer nada. Henrique, qual é o prejuízo para você? Olha, eu não sou muito entendido de carro, mas pelo que eu dei uma olhada ali, eu sei que um conjunto ali das quatro rodas do HB20 sai uns R$ 1.600, R$ 1.800. Não sei se eu vou ter que comprar o conjunto novo para tocar todas as rodas, ou se eu acho só duas. Fora que, enquanto eles usaram o macaco para levantar o carro, amassou a parte de baixo da lataria, então vai ter que consertar os amassados. E parece que talvez tentaram abrir a porta, porque eu vi que tem um amassadinho ali. Então, consertando todos os amassados e essas rodas aí, eu chuto que uns R$ 2.000. Você tinha seguro ou não? Sim, é a Porto Seguro. Seguro, então quer dizer, um pouco vai cobrir, né? É, eu vou ter que ver o que compensa, né? Se eu vou ter que acionar a franquia ou se eu vou ter que pagar do meu próprio bolso. Mas, quando eu vim estudar hoje, eu não achei que eu ia ter que tirar R$ 1 do bolso para isso. Agora, aqui não tem seguro, ninguém que fica olhando os carros aqui, aqui fora? Não, que eu saiba, nunca vi aqui, não tem nenhum guardinha, nenhuma segurança fornecida pela própria faculdade. Também não costumo ver patrulhamento policial na área, nessa hora, pelo menos. Vai ter que arcar com prejuízo aí agora? Vou ter que arcar. E acho que, não sei, espero que aconteça com outras pessoas, que a faculdade, a partir de agora, veja que é um problema que vem acontecendo e coloque um patrulhamento deles mesmo aqui. Se alguém viu, se alguém tem alguma informação, deve ligar para a polícia, né? Sim, por favor, que ligue para a polícia para a gente poder identificar quem que fez. E acho difícil, mas quem sabe recuperar essa roda, esse pneu. Ou se alguém estiver comprando isso também, né? Vai responder como receptador, né? Exato, é crime de receptação você pegar um produto que você tem conhecimento ou que aparenta ser produto de um crime. Então, se alguém for comprar um pneu muito barato, é óbvio que não tem uma origem ilícita. Então, que não faça e informe a polícia. Então, se alguém for comprar um pneu muito barato,